Meu Deus, a cabine onde é que foi parar? Olha isso O caminhão foi lá embaixo Agora a gente já tirou lá de baixo Senhor amado Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos Depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, estamos... Estamos em terras mineiras E saí chegando em Três Marias, Minas Gerais Indo em busca do Pará de Minas E vamos contar como que tá sendo o trajeto, né? Eu saí lá do... Eu saí lá do Floresta, do Paraná Fui pra Luziária no Goiás Cheguei lá, descarreguei Fiz uma manutenção no caminhão ontem Rapidão Foi até tarde da noite E hoje... Saí de... Saí do Luzgueira, sei que ganho Em busca do Pará de Minas Era pra eu ir pro Mato Grosso, né? Como eu falei pra vocês Mas lembra que eu falei Em cada minuto tem um flash? Mais ou menos isso, né? É... Não tinha... Não tinha nenhum caminhão disponível na hora lá Pra poder fazer a... Essa entrega no Pará de Minas Que é pra amanhã Pra sábado, no caso E aí eu... Aí eu fui contemplada, né? Porque... Eu estava lá na hora Mas tá bem, né? Tá bem A gente tá aí pra trabalhar e... E pra quem já tá... Hoje, que tá completando 30 dias fora, né? Uns a mais, uns a menos Não vai fazer diferença mais Mas essa... Dessa vez eu digo pra vocês Que eu vou operar Eu acho que eu vou lá pros 40, viu? Porque... Ó... Eu vou descarregar o Pará de Minas E daí eu tenho que... Eu vou vazio pro Mato Grosso Vou vazio pro Rondonópolis Descarregar pra descer Poxa vida, Vanessa! Mas tudo isso vazio? Você vai andar 1.200 km vazio? Vou sim... Vou andar Pra quem não entendeu ainda, né? Tem vídeo aí no canal lá pra trás Olha os vídeos antigos Tem no qual eu até comento sobre isso, né? Como a empresa o transporte é própria Ela que entrega a mercadoria Que é pro Mente Então... Ou a gente entrega a mercadoria pro Mente Ou a gente vai buscar a matéria-prima Da empresa E nesse caso Descarregando ali Eu vou pra Rondonópolis Pra base do Rondonópolis Descarregar uma transferência Pra descer pro Rio Grande do Sul Entendesse? É... Aí eu carrego lá no Rondonópolis E desço no Rio Grande do Sul Só que... Aí você vai falar Nossa, Vanessa! Mas você passa pela sua casa Em Ponta Grasso, Paraná E não vai folgar? Não, pessoal Quando eu carrego no Rondonópolis Pra me descer pro Rio Grande do Sul Eu só passo por casa Porque eu tô carregada Então, geralmente, o que acontece? Eu vou... Eu carrego em Rondonópolis Só passo por Ponta Grasso Às vezes eu consigo conciliar Eu dormir em casa, né? E... Acelero pro Rio Grande do Sul Chego lá no Rio Grande do Sul, em Guaíba Descarrego E carrego alguma entrega Pra cliente Ali pro lado do Paraná Geralmente é norte do Paraná, ali Ou ali em Mato Grosso, né? Que fala Mato Grosso Sul, ali Aí eu descarrego no cliente Daí sim Daí eu levanto os eixos E vou pra casa vazia Entendeu? Pra afoldar Por isso que eu digo pra vocês Que esse mês aí Eu acho que vai acabar Fechando aí Uns 40 aqui afora É... Mas tá... É assim mesmo, né? E aí, ó Estamos chegando na cidade É uma vista da cidade, né? Olha, tem uma fábrica grande aqui pro lado... Pro lado esquerdo ali, ó Um abraço pra todo o pessoal, né? Três Marinha Que Deus abençoe vocês Que Deus abençoe a cidade de vocês Quanto legal as barraquinhas aqui pra almoçar Tem mão, né? Ah, é uma peixaria Bem legal Mas nós vamos almoçar lá no posto mesmo Porque lá no posto, né? Eu vou abastecer E aí eu abasteço em... Ganho valinho, né? Ganho valinho pra... Pra almoçar Se bem que é 2h05 da tarde Eu não sei se eu vou achar o posto ainda Tomara, né? Que eu acho Almoçinho, ó Ali, ó Perímetro urbano Três Marinhas Canção Lombada nos próximos mil metros Ai, Lombada na subida Ai, eu acho Nossa Eu acho muito legal Quando tem isso Quando você tá carregada E a Lombada na subida Ah, beleza Ah, não Mas ali já Já não é no top É no... Como é que diz? É no início da top Ou no fim da top Porque já subiu no fim Menos mal Menos mal Menos mal, né? Né? Se você é aquele Três Marinhas Comenta aí Que eu quero... Né? Eu quero ver Nossa, uma vez eu passei mal aqui, viu? Eu fui parar no hospital Me deu crise Me deu crise de rim Crise renal Aqui não Eu mal aguentei chegar no posto O pessoal do posto que me ajudou O gerente, o franquista Foi comigo no hospital Ficou lá comigo até de madrugada Que foi tomar soro Ai tomou Tomei uma injeção pra dor A dor não passou Ai tomou Ai tomou o soro Não passou Quando eu vi O médico me deu uma injeção Sei lá Aquilo lá Era mansa louco Não é possível Mas eu dormi Eu empacotei Do jeito que foi Aplicando a injeção na veia Assim no braço Eu fui apagando Meu Deus O rapaz conta O franquista conta Que ele segurou eu na cadeira Pra não cair E quando eu acordei Eu tava bem Bem grote Bem fora de ordem Ai ele me levou pro caminhão De volta Ai Ele me levou até o caminhão Eu não falava coisa com coisa Ai ele me ajudou a entrar no caminhão Eu entrei e dormi Gente do céu No outro dia eles foram lá Bater pra mim Era meio dia Pra ver se eu tava bem Lá dentro Se eu tava Eu empacotei de não ver nada E no outro dia eu tava ruim Rui Que eu não conseguia nem levantar direito Eu fui sair do posto Era quatro horas da tarde Quando eu melhorei E sozinha ainda Eu e Deus Ainda bem que graças a Deus A gente né A gente acaba fazendo amizade Por esse mundão Com o nosso Deus aí Amizade boa né Pessoa gente boa Que sempre tá pronto pra Pra auxiliar a gente Sempre fica pronto pra Estender a mão né Não digo que A gente A gente Motorista né Caminhoneiro Que anda o Brasil inteiro aí Deus coloca anjo na vida A gente né Pela família Sempre tem um ou outro Que vai Quebrando um galho Ajudando Ó o jacaré É Nailê Olha aí ó Ó só Queimado E queimado Meu Deus do céu Só encontra queimado Pelo caminho Parar ao pé Vai 170 Sete Lagoas 202 Melonifolta 267 267 Tem mais uns Tem que ter uns 350 km ainda Eu nem sei quanto dá De BH lá Mas achei que aí É perdi Nossa Perderam o copo Do liquidificador Que dó E agora Sobe ó Ó o povo Todo se preparando Pra ir pescar No final de semana Tá arrumando tudo já Ó os homens falando Quando o meu tio Estão conversando Mas disse que é ele Que não quer Disse que o homem Fala pra ele Que ia pôr lá Com o caminhão dele Que ele não quis não É fofoca E assim eu ouvi um comentário Lá mesmo Lá na Maracá A história sempre vem Assim eu ouvi um comentário Aí menino Eu não consigo Ali é show de bola Com cuidado Eu também gosto Cuidado aí Eu na Quando o barco Queria comer um Tudo alinhadinho Eu tenho um coração Contra esse caminhão Que eu gosto De um grauzinho De vez em quando Mas Ele não deixa eu lavar Eu não vou descansar Deixa o rapaz Não lavar o caminhão Amanhã vem essa minha lavação Eu posso lavar amanhã Amanhã faz um mês Se eu pedir pra lavar hoje Hoje eu não deixo Você acredita? Deixa eu lavar O homem tem que cuidar Brincadeira Uma vez por mês Levantou que amanhã Vence um mês Aí o vento já lava Só um mês Agora tá no roubar Tem que mandar foto Lava uma vez por mês Tá no rio da nada Agora tem que mandar foto Pra ver Ver que tá lavado Tem que mandar foto Aí não lavar Não Ele pede o fonte Nem ligou Não liga Tá ficando lavadora Pronto Chega de escutar A conversa só Viu? A lavação Uma vez por mês Só Aí o motorista De ser vindo Pra deixar o caminhão limpo Nossa Falando em caminhão limpo Mais uma estrela Tá sujo Gente do céu Mais sujo Misericórdia E ontem Não deu tempo De lavar Antes de vir Porque A manutenção Que eu pensei Que ia terminar Logo depois do almoço Terminou Às nove horas da noite Já tem um desgosto De olhar E sabe quando tá sujo Sujo ele inteiro Assim A carreta Tudo Que nem Não adianta Nem assim Lavar o cavalo Que O resto Tá encardido E mais da conta Daí parece Que se não Almoço A balão Daí vai aparecer Mais sujeira E ainda Misericórdia Tá feio Também não chove No pátio Lá da empresa Só poeirão Poeirão Né? Ai meu Deus Nem isso Tá tendo Tá chegando A cidade desce Pra sair Da cidade só Nem isso Né? Ai tô com dor Não ouvindo direito Hoje Tudo é lastre Ai Daqui mil metros É o posto Então vamos encerrar Aí pessoal Tá chegando Aí no posto Com a cidade De Três Marinhas Pra trás Um abraço Pra todo mundo De Três Marinhas E um abraço Pra vocês Que me acompanham Deixem seu like Se inscrevam no canal Não me esqueçam Dessa fortalecida Aí E até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele quer Né? E vamos que vamos Tudo de bom Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí